Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje eu quero começar uma minissérie aqui no canal Uma série que eu queria fazer muito, eu já estou querendo fazer ela há um bom tempo Mas estava pensando de que forma eu ia fazer Essa é uma série onde eu vou mostrar um pouco da minha coleção pra vocês A minha coleção de jogos, coleção de videogames E eu queria compartilhar isso com vocês um pouquinho E vamos fazer tipo por episódios E no episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de Mega Drives É verdade, eu tenho uma coleção de Mega Drives E vamos começar aqui por esse garotão aqui que eu comprei recentemente Estão vendo? Ele parece o novo Mega Drive da Tectoy, né? Mas não é, esse aqui é o Mega Drive Real Esse é o primeiro modelo de Mega Drive É o Mega Drive japonês Inclusive ele já está chaveado aqui com a chavinha, né? Pra você escolher qual região você quer Se você quer jogar jogo da nacionalidade japonesa Ou americano Ou europeu Roda tudo na boa Esse Mega Eu estava há muito tempo afim dele Porque na verdade eu já tinha o Mega Drive Mas eu tinha o Mega Drive 3 E é o Mega Drive que eu uso no meu conjunto Mega Drive, Sega CD e 32X E pra eu jogar jogos de Master System Ou o Virtua Race Eu precisava desmontar o conjunto do 32X Toda vez que eu queria jogar Master System Eu tinha que desmontar aquele conjunto do 32X Tirar os cabos Botar o cabo atrás do Mega Drive e jogar Então dava muito trabalho Então eu sempre tive que ter um outro Mega Drive Só pra jogar Master System Ou Virtua Racing Aí eu tinha um Mega Drive 3 Eu tinha dois Mega Drive 3 Um foi esse que foi no concurso Que foi no mês passado Que o nosso amigo Fábio Simão ganhou Mas antes disso eu já tinha comprado esse Mega Drive aqui Esse Mega Drive que é o primeiro modelo Eu queria muito ele, né? Foi o primeiro Mega Drive que eu tive, né? O Mega Drive japonês Eu lembro que meu pai comprou pra mim em 93, se não me engano E me trouxe muitas alegrias Foi um console que sempre me deu muitas alegrias É um console que me fez, né? Amar ainda mais a cega Que eu já gostava dos arcades, do Master System E o Mega Drive me fez muita alegria E isso como eu só tinha um 3, né? Tava faltando ter o primeiro modelo aqui O bonitão, né? Na coleção É um console muito bonito Muito lindo Espero que vocês estejam vendo aí todos os detalhes Console realmente maravilhoso de lindo, né? Tão lindo que a Tectoy relançou ele Nesse ano tivemos o relançamento do Mega Drive Que eu tenho aqui, ó É um modelo novo da Tectoy Com a entradinha de cartão SD A saída de vídeo normal Eu comprei também Entrei nessa também Apesar de eu já ter, né? Outros consoles Mega Drive, né? Eu também quis participar desse relançamento Porque eu achei que era um momento, assim, muito importante Na história da gente Que viveu aqueles loucos anos 90 Onde os videogames eram caríssimos, né? Toda aquela nostalgia dos jogos De jogar sentado na sala com os amigos Com os primos, né? E aquilo tudo foi muito legal E a Tectoy tentou resgatar um pouco dessa nostalgia gostosa, né? Relançando esse console que marcou a vida de tanta gente Inclusive a minha E tá aqui então Eu participei desse momento importante, né? Da história da gente que é gamer Que gosta do Mega Drive E comprei a minha versão aqui do Mega Drive Também da Tectoy Ele tem alguns problemas, a gente sabe, né? Ele tem alguns problemas de compatibilidade Jogos que não rodam Outros que travam Pelo som que tá sendo aperfeiçoado aí Pelo Rafael Miller, o Neto, né? Uma rapaziada boa aí Que tá tentando melhorar o produto Mas mesmo assim eu quis participar Eu quis entrar nessa Eu achei uma coisa fantástica O relançamento desse bichinho Ainda mais com a aparência Do velho Mega Drive, né? Ele vê que ele tem pouquíssimas diferenças, né? É praticamente idêntico ao Mega Drive antigo Também esse modelo aqui é o japonês Eu não tenho o modelo americano O modelo americano é mais parecido com esse da Tectoy Mas é muito bonito É um console muito bonito Eu gostei muito do relançamento dele, né? E quis participar dele, né? Com toda essa... Essa coisa bonita Essa coisa bonita que foi, né? Ele veio com um controle clássico de três botões, né? Apesar de que eu prefiro o controle de seis Mas é muita nostalgia jogar com o de três botões mesmo Porque foi o controle Que a Sega lançou o Mega Drive Foi esse controle de três botões Muita gente nem sabe Já pegou ele na época dos seis botões Tem muita gente que nem sabe Que existe esse controle de três botões Então eu achei interessante Até que tu vai relançar ele com três botões também Espero que eles lancem também Relancem os seis botões também Porque pra mim é um dos melhores controles Que já foram feitos E que eu conheço O controle do Mega Drive de seis botões É um controle praticamente perfeito Pra quase tudo Principalmente pra jogos de luta Então eu entrei nessa também Um pouco por conta da nostalgia Porque a gente ama o Mega Drive, né? E quis participar E tá aí Mas antes desses dois Eu tinha já esse aqui, ó Esse monstrão aqui Que vocês estão vendo Vocês já viram isso aqui? Isso aqui é o Mega Drive, ó Só que É o Mega Drive É o conjunto, né? O Megazord Como o pessoal chama na internet aí Os memes Tem vários memes que você vai ver Na internet sobre isso, né? É o Mega Drive, né? O 32X E o Sega CD Por incrível que pareça Essa loucura toda funciona junto Toda colocada Que são vários fios São três fontes É... Mas fica muito legal É uma coisa nostálgica É um videogame que pra mim Não tem preço Esse aqui Eu não desfaço por dinheiro nenhum do mundo Eu já tive um outro conjunto desse Numa época da minha vida, né? E de repente Não entendi porquê Nem eu sei porquê, né? Eu resolvi vender E vendi barato, né? A pessoa que comprou Ficou muito feliz Vendi no Mercado Livre Eu lembro na época Eu vendi por 300 reais Um conjunto inteiro desses Foi em 2008 Se não me engano Vendi muito barato Hoje em dia Sinceramente Não tem preço pra mim isso aqui Não tem preço Esse conjunto Eu gosto muito do Mega Drive Gosto muito do Sega CD Eu sou muito fã Dos jogos de Sega CD E sou muito fã Também desse acessórizinho aqui Que o pessoal fala tão mal O 32X Eu achei a proposta maravilhosa Da Sega na época Que eu achei Ele teve os problemas dele A gente sabe Da potência dele Era complicado De fazer jogo Não era tão potente Quanto os 32bits Que estavam surgindo, né? O Saturno O Playstation Eram melhores do que ele Mas eu achei a proposta A proposta era sensacional De você pegar o seu velho Mega Drive E transformar ele Num console de 32bits Mesmo que fosse O console mais fraco De 32bits da época Mas era muito legal a ideia Mas era muito legal a ideia Mas era muito legal a ideia Eu comprei a ideia Eu gostei muito dessa ideia Mas só que na época Ele era caríssimo aqui no Brasil Então eu não pude comprar ele na época Mas em 2000 e... Agora eu não lembro Acho que foi em 2003 Ou 2004 eu não lembro Eu comecei a montar Primeiro eu comprei o Mega Drive Depois eu comprei o Sega CD Depois eu comprei o 32X E fui montando o meu Mega Zordzinho E me trouxe muitas alegrias Eu joguei demais Eu gosto muito Gosto demais até hoje E sempre estou jogando Inclusive teve um jogo Que foi relançado Pelo pessoal do VGDB Eles estavam anunciando É o jogo do Sega 32X Com o Sega CD Um jogo que foi lançado Na época do lançamento dele Em pouquíssimas quantidades E só foi lançado aqui no Brasil E é difícil achar uma cópia original desse jogo É o Surgical Strike E o pessoal do VGDB Ele botou a venda Relançando o jogo Prensado Bonitinho Com manual Com capa Tudo bonitão E eu estou até para comprar essa versão Vou esperar o cartão da liberada Vou comprar essa versão também Eu achei sensacional E ele roda em conjunto Esse jogo Ele foi feito para rodar em conjunto Com o Sega CD E o 32X Para gerar força total E é muito sensacional É muito legal Pena que poucos jogos Utilizaram esse conjunto inteiro A maioria A maioria não Todos os jogos que lançaram Com esse conjunto São jogos em FMV São jogos daquele de filme interativo Então são só jogos assim Infelizmente O 32X teve uma vida muito curta E não teve tempo De mostrar todo o potencial Que ele poderia Particularmente eu acho Que a Sega deveria ter investido mais nele Deveria ter insistido nele Antes de lançar o Saturno Deveria ter continuado nessa pegada Continuado insistindo nele E esperava o Playstation lançar E lançava depois o Saturno Um ano depois Oito meses depois Mais potente que o Playstation Acho que a história poderia ter sido outra Mas Infelizmente todos nós sabemos a história E onde está a Sega agora Mas eu sou um fã dessa empresa Pelo menos daquela empresa Da Sega daquela época Dos anos 90 Eu era muito fã deles E guardo muita nostalgia Com muito carinho Os jogos Os videogames que eles fizeram Tenho quase todos os videogames Que eles fizeram Tenho Master System Tenho Mega Drive Sega CD 32X Saturno Dreamcast Quase todos Já tive o Game Gear Também Mas infelizmente Hoje Não tenho mais Mas esse conjuntinho aqui Sega CD 32X E o Mega Drive Eu não desfaço Por dinheiro nenhum do mundo Gosto muito dele Também tem Esse Mega Drive Vizinho aqui Esse aqui O Mega Drive De 60 jogos É uma versão Daquela já saída Que já tinha nem mais A saída de Sega CD Já era uma versão Praticamente customizada Do Mega Drive Totalmente diferente Com um desempenho Levemente diferente Mas é legal também É bacana A saída de som dele É mono Tem alguns probleminhas Sim Mas Também é legal Eu comprei esse aqui Eu fiz até um vídeo Quando eu comprei ele Eu comprei por 20 reais Com dois controles originais Esse aparelho Na feirinha aqui Em Campo Grande Se não me engano E Guardo ele com muito carinho também Tá aqui Faz parte da minha coleção também E Eu Também Gosto muito dele É um aparelhinho também Curioso né Porque ele vem com 60 jogos na memória Já vem com 60 jogos na memória Tudo funciona direitinho E até a musiquinha do menu É igual desse novo Mega Drive Pra você ver quanto tempo A Tectoy tá reciclando Essa musiquinha Que o pessoal odeia né Eu particularmente gosto dela Não me incomoda É a musiquinha Já falei né Do Thunder Force 3 E não me incomoda Eu gosto muito daquela musiquinha E aí temos os jogos Eu não tenho uma coleção Tão grande de jogos de Mega Drive Na verdade Minha coleção é muito pequena É muito pequenininha Na verdade Minha coleção de jogos de Mega Drive É muito pequenininha Eu tenho Vocês sabem né O cartucho Ever Drive É por onde eu faço A maioria das minhas capturas Dos jogos de Mega Drive Usando o Mega Drive real E o Ever Drive A maioria das vezes Que eu uso o Mega Drive É usando esse bichinho aqui Ele permite que eu jogue Jogos de 32X De Mega Drive De Master System E ainda use a BIOS Japonesa do Sega CD Pra poder jogar os jogos Japoneses do Sega CD Então dou boot na BIOS Digamos do Japão Com ele espetado E boto o CD do Sega CD No aparelho né E ele funciona na boa Por exemplo Final Fight O Final Fight japonês Final Fight é um jogo Que tem problema de censura Nos Estados Unidos A versão americana Tem vários cortes Várias modificações Por causa da censura E a versão japonesa É aquela sem corte Aquela mais parecida Com a do arcade Que a gente conhecia né Então a melhor versão De Final Fight CD Pra jogar É a versão japonesa Mas só que ela não roda Diretamente no Sega CD A não ser que você Tenha um Ever Drive Você executa a BIOS Japonesa Com o CD no Drive O CD Final Fight CD Japonês por exemplo E o jogo vai entrar na boa Inclusive a BIOS Que vai entrar É a BIOS do Sega CD Japonês É bem curioso Tem esse Sonic 2 também Que eu comprei na feirinha Lembro Foi uma caçada Que eu fiz com o Vanildo E consegui comprar O Donkey Kong Country E esse Sonic 2 aqui Foi bem baratinho Se não me engano Foi 30 reais esse Sonic aqui 20 ou 30 reais Se não me engano Acho que foi 20 reais 30 foi o Donkey Kong Esse aqui foi 20 reais Então valeu muito a pena Foi uma caçada Que valeu muito a pena Eu tenho o Eternal Champions Também original Em formato Luz Vocês estão vendo É um jogo Que o pessoal Fala muito mal Às vezes Algumas pessoas Falam mal dele Mas ele tem uma legião De fãs muito bacana Muito fiel É um jogo de luta Foi feito pra competir Na época Com Street Fighter E Mortal Kombat Tem fatais Bem sangrentos E tem uma jogabilidade Até bem legal Eu gosto muito Desse jogo E tá aí também Ele tem uma versão Inclusive pro Sega CD Melhorada Com mais fatais Mais personagens Jogabilidade melhorada Que vale muito a pena Conhecer também Eternal Champions Tem também o Revolution X A versão do Mega Drive Desse jogo aqui Que é meio uma porcaria Né Essa versão Esse jogo já não é muito bom Em lugar nenhum Nem no arcade Ele era muito bom Mas é divertido É um jogo nostálgico Eu escutei as músicas Do Aerosmith A banda Aerosmith Americana E a versão do Mega Drive Ela peca muito Justamente nesse ponto A música Onde não deveria pecar A música é muito ruim Da versão do Mega Drive Porém a jogabilidade é boa É um jogo bom jogar É um jogo de tiro Ele se parece com aquele Terminator 2 De Mega Drive De arcade Da Midway É bem legal também É um jogo que eu gosto dele Apesar dele não ser tão bom Mas é aquele tipo de jogo Que ninguém gosta Que a gente acaba gostando É aquele joguinho secreto Você deve ter o seu Aquele jogo que ninguém gosta Que todo mundo fala mal Mas que você gosta O meu é Revolution X Eu gosto dele Esse aqui foi presente Do meu amigo Riquinho Que me vendeu aquele Mega Drive E me mandou esse jogo Que tinha o DJ Boy Na verdade ele me mandou O DJ Boy E me mandou também Aquele World of Illusion Que eu mandei pro Fábio Simão O ganhador do sorteio Tá aqui também A versão japonesa Ele só roda No Mega Drive japonês Porque ele não encaixa Porque o encaixe Da versão do jogo japonês É diferente do americano Então esse jogo não entra Então Só roda no Mega Drive japonês Mas tá aqui E eu tenho ele aqui Tem o Mortal Kombat 3 também Essa versão muito boa Do Mega Drive Muito bacana Esse jogo eu lembro Que na época Quando eu comprei ele No lançamento Eu paguei R$99 Na época Em R$95 Isso era praticamente Um salário mínimo Foi o preço que eu paguei Nesse jogo na época Essa oferta é mortal Quem comprar no Mega Drive Até 25 de dezembro Recebe inteiramente grátis Mortal Kombat 3 Tem mais Você paga em 6 parcelas De apenas R$49,99 Sentiu? E agora tem ele de novo Aqui também Um jogo que eu gosto bastante Essa versão do Mega Drive É muito boa É tão boa Quanto a do Super Nintendo Posso afirmar com certeza Mínima Mínima diferença Uma conversão bastante competente Feita pela Sculpt Red A mesma que converteu A versão do Super Nintendo Foi a mesma que produziu Também a do Mega Drive E tem todas as vozes Ela consertou praticamente Todos os problemas Que tinham Em Mortal Kombat 2 do Mega Que não tinha vozes Tinha poucas vozes Tinha muita diferença Em relação ao arcade Essa daqui já se parece Demais com o arcade Já tem mais próximo ao arcade Bem bacana Super Street Fighter 2 também É o primeiro jogo Com 40 megas Do Mega Drive Também tenho Também tenho ele O pessoal reclama Das vozes e tudo mais Tem aquela briga Mas é um jogo Que eu gosto Pra caramba Eu gosto muito Dessa versão do Super Stage Que é mais pelo fator Nostalgia também Super Street Fighter 2 Para Mega Drive 40 megas De pura pancadaria E aí molenga Super Street Fighter 2 Para Mega Drive Chega Que era o jogo Que eu jogava Era a versão que eu jogava Na época Quando eu era adolescente E gostava demais Então eu me viciei Jogando nela Eu gostava demais Jogava direto Só que na época Eu não tinha esse cartucho Eu só alugava Então eu vivia Na alocadora do Vanildo Alugando esse jogo E o Vanildo deve lembrar Muito bem disso O Vanildo Do Sonic Mario 50 Eu era sócio Da alocadora dele Sócio que eu digo Que alugava Sócio de alocação Alugava jogos lá No Vanildo E esse era um dos jogos Que eu mais aluguei Lá nele E pelo fator nostalgia De tanto que eu aluguei ele Eu tenho essa versão Também hoje E guardo com muito carinho Também Virtua Racing Esse é provavelmente Um dos jogos Mais potentes Do Mega Drive Um dos jogos Mais audaciosos Foi criado Um chip especial Apenas para esse jogo Assim como foi Em Star Fox Que a Nintendo Criou O Super FX A Sega Em resposta Criou O SVP Era um chip Até bem mais poderoso Do que o Super FX E criou essa maravilha Essa pequena maravilha Tecnológica Chamada Virtua Race Que era a versão Do arcade Do game De mesmo nome Claro que Há muitas perdas Em relação ao arcade Não é igual Não é idêntico Mas é uma versão Você parar para olhar Esse joguinho Rodando no Mega Drive É quase inacreditável Ver isso aqui Rodando no Mega Drive E é muito interessante É um jogo Tão criado Com uma arquitetura Tão complexa Que ele não funciona Se você tiver Conectado outros acessórios Digamos Aquele meu Mega Drive Com o Sega CD32X Ele não consegue Rodar esse jogo Você tem que desmontar Aquele conjunto E botar só o Mega Drive Puro Para ele poder rodar É um pouco complexo Mas é um resultado Muito bacana É um jogo que marcou bastante Eu aluguei bastante também Esse aqui Hoje eu tenho uma cópia Superstar Soccer Deluxe Esse aqui O Vanildo quase chorou Quando ele viu Porque esse aqui Eu comprei da alocadora dele Quando ela já estava Quase fechando Ele estava vendendo O acervo de jogos dele E um dos jogos Que eu comprei Foi esse aqui Foi o Superstar Soccer Deluxe A versão do Mega Drive Do clássico Do Super Nintendo O Vanildo quando veio Aqui em casa Ele quase chorou Ele está usando A saudade Porque trouxe de volta Para ele Toda aquela sensação Da nostalgia Da alocadora dele E eu falei Cara Eu não troquei nem o label Olha só como é que o label Está surrado Eu só colei com fita durex Para proteger Mas está até o label Daquela época mesmo Guardadinho Daquele jeito Eu só botei a durex Para proteger Ele quase chorou Quando eu vi isso aqui Está aqui guardadinho Na minha coleção E eu gosto Para E uma coisa Que eu quero mostrar Para vocês também É a minha pequena coleção De jogos de 32X Vamos começar? Afterburner Complete Versão do 32X Do clássico De arcade da Sega Que usou Super Scaling Aquele jogo sensacional Afterburner Que você deve conhecer Jogo de avião Muito bacana O jogo de arcade Ele tinha uma cabine Gigantesca Igual uma bola Que você segurava um manche E aquilo girava Com você dentro Era sensacional Meu amigo Cássio Ele era viciado naquilo Onde a gente ia Que ele viu Uma máquina de afterburner Ele tinha que gastar Uma ficha Não tinha jeito Porque a gente Adorava ver Muito bacana Essa versão do 32X É praticamente idêntica A do arcade É uma cópia Praticamente perfeita Do arcade Com apenas um detalhezinho De diferença O arcade Ele roda em 60 quadros A versão do 32X Infelizmente só roda em 30 Mas de todo o resto Gráfico Efeitos sonoros Música Tá tudo lá E é uma versão Como vocês estão vendo aqui Do 32X Ela só funciona Com o Adion 32X Que eu mostrei pra vocês E é muito bacana Eu gosto demais Virtua Racing Deluxe Seu clássico Cara Classicão Como eu mostrei A versão do Mega Drive Essa versão aqui É ainda melhor É uma versão Muito melhorada Da versão do Mega Drive Tá aqui A caixinha com berço Todas as caixinhas Tão aqui Com berço Direitinho E elas são Meio difíceis de abrir Então eu não gosto Nem de abrir Essas capinhas de papel É muito bacana Tem um perinho Aqui Vocês estão vendo Tá aqui A minha coleção Do 32X Vou passar rapidinho Que é pra não Demorar muito mais o vídeo Star Wars Arcade Do 32X Um jogo sensacional Gosto muito O jogo da placa Model 1 Que foi convertido Para o 32X E eu acho muito bacana Eu gosto muito Dessa versão Tem a música do filme Tem aquela batalha Na Estrela da Morte É um jogo muito legal É aquela pegada De arcade Não é um jogo Muito extenso Mas é um jogo Que tem uma pegada De arcade De jogar Botar ficha E acabar Virar ele rapidinho Virtua Fighter Juntamente com Virtua Race Pra mim Apenas esses dois jogos Virtua Race E Virtua Fighter Já vale a compra Do 32X Se você tem dúvidas Se você deve Ou não começar Uma coleção de 32X Eu digo pra você Somente Virtua Fighter E Virtua Race Já vale o acessório De opinião minha Virtua Fighter É uma série Que eu gosto Pra caramba E essa versão Do 32X É muito bacana Ela é rápida Tem a música excelente Jogabilidade muito boa Surpreendentemente boa E vale muito a pena Gráficos muito bonitos Claro Levando em conta o tempo A época E o console que tá rodando É um Mega Drive Turbinado Mas é um Mega Drive Mortal Kombat 2 A versão do 32X A melhor versão Em cartucho Que existe Do Mortal Kombat 2 Pra mim É essa aqui Melhor que existe Melhor jogabilidade Os feitos sonoros Os som É sensacional Essa versão do 32X Eu tô sempre jogando ela De repente qualquer hora Dessa eu vou fazer Até uma gameplay Do começo ao fim Nesse jogo aqui Rapidinho Que dá pra virar rápido Mortal Kombat é um jogo Pra virar em 15 minutos 12, 15 minutos Cada dia desse Eu vou fazer uma gameplayzinha dele Do começo ao fim Aqui pro canal Um jogo que eu gosto Pra caramba Essa versão do 32X Metalhead O jogo de Mac Uma proposta bem diferente Para o 32X Eu acho que é Um dos poucos jogos Do estilo Para o 32X Para esse sistema Um dos poucos Também é usar Polígonos renderizados Ele tem uns problemas É um pouco lento Tudo mais Mas Pra leve inicial De um console Ele é um jogo Muito bom Inclusive Os gráficos São mais ou menos Parecidos Com o que você viu No comecinho da vida Do Playstation Do Saturno Então não há muita diferença É um jogo que estava No começo da vida Do 32X E mais ou menos Pareado ali Com o que era mostrado No 3DO No Playstation No Saturno No comecinho Aquele comecinho de vida mesmo 94 95 ali Mais ou menos Aquele mesmo nível ali O jogo muito legal Eu gosto muito dele Doom Do 32X É um jogo que eu gosto Pra caramba Cara Doom é um clássico Quem não gosta de Doom? Doom é o pai dos FPS Também podemos dizer Que o Wolfenstein em 3D Seria o pai de Doom Mas o primeiro FPS Que estourou Explodiu mesmo Que fez um sucesso enorme E que popularizou o gênero Foi Doom Vamos combinar Que o Doom É um jogaço Essa versão do 32X É muito bom O gráfico é muito bom Ela é rápida Mas ela peca no som O som dela não é muito bom E ela tem menos fases Do que a versão Original Então Ela peca nesses dois aspectos Mas no geral Uma ótima versão Uma versão em cartucho Excelente do jogo E mais divertida Melhor de jogar Do que a do Saturn E a do 3DO Posso te falar Porque a do 3DO E a do Saturn Elas tem problema Porque elas são um pouco lentas Elas tem muitas câmeras lentas Essa daqui Ela não tem câmera lenta alguma Ela vai embora Roda muito bem o jogo Aqui no cartuchinho E é uma versão Que eu recomendo Vale a pena Esse é curioso Galera Esse aqui é um dos jogos Mais raros do 32X É o Shadow Squadron Ele inclusive Ele ganhou depois Uma versão remasterizada Melhorada Uma espécie de remaster Para o Saturn Que agora eu não lembro o nome Eu vou botar o nome Da versão do Saturn Aqui no vídeo Para vocês verem A capa do jogo Essa versão do Shadow Squadron Ele é um jogo De batalha espacial Mais ou menos parecido Com o Star War Arcade Mas ele é mais bonito Ele tem mais fases Ele é bem legal mesmo Eu costumo jogar ele Usando o meu Everdrive Consegui esse jogo Numa pechincha Cara No mercado livre mesmo Consegui para um preço Muito bacana E é um jogo Muito raro Pode ver que ele está lacrado Eu não tirei nem ele Do lacre original Ele está lacrado aqui E eu não vou tirar ele Do lacre tão cedo Não sei nem se vou tirar Algum dia E dá até pena Tirar o bichinho Do lacre assim Coisa de mais de 20 anos Com o lacre original De fábrica Quem sabe um dia Eu abro ele Eu não sei Mas é um jogo Muito bacana Eu costumo jogar ele Como eu falei No Everdrive E é muito bonito ele É muito legal Foi uma das Um dos jogos Que mostrou o potencial Que tinha o 32X Que acabou não sendo Totalmente utilizado Mas está aí Uma raridade Que eu tinha o John Tem do 32X E agora O último jogo Galera É esse aqui Cosmic Carnage Conhece esse jogo aqui? É um jogo de luta Feito pela Seda Foi lançado Bem no comecinho Da vida do 32X E tinha alguns recursos Como o Zoom E os personagens Eram grandes O jogo tinha bastante sangue Você podia arrancar As pedaços do inimigo E era muito legal Bem inovador Para a época Apesar de que a jogabilidade Não é das melhores Mas Para um jogo Para início de vida De um console Que tem que Obrigação de mostrar O poder do console Ele até que fez bem É um jogo bem divertido Bem legal de jogar E vale até a pena Paguei para um preço Bem legal também nele Está inteirinho Versão completa Tem cultura Manual Tudo bonitão Com a caixa aqui Da Tectoy Muito bonito esse jogo É a minha coleção De 32X Bom galera Espero que vocês tenham gostado De ver aqui A minha coleção A minha pequena Microscópica Coleção de Mega Drive Nos próximos episódios Vou mostrar outros consoles De repente não vou focar tanto Os consoles que eu tenho Que não tem tantos jogos Tantos acessórios Vai ser mais rápido Eu vou mostrar mais de um console Mais de um sistema E para fazer assim Mais rápido Não vai ser um vídeo Para cada console não Porque senão ficaria gigante Sério então Ficaria difícil Mas aos poucos A gente vai fazendo Tá bom Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o like Se não tiver inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva também E acompanhe nossos vídeos E peço que vocês Deixem aí nos comentários Se vocês conheciam Esses jogos Se vocês gostam Esses videogames Se não gostavam Se gostam do Mega Drive Se não gostam Deixa aí nos comentários Tá bom Para o tio John saber Tá bom Tudo sempre claro Com educação Com respeito E será respondido também Com respeito Com educação Com todo carinho também Tá bom Galera Eu agradeço você Por ter assistido até aqui E espero encontrar você Novamente no próximo vídeo Mais pra frente no canal Tá bom Um grande abraço Pra todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 tchau